Música A Corte Especial do STJ afetou o Recurso Especial 1.987.558 interposto contra julgamento de mérito de incidente de resolução de demandas repetitivas para ser julgado no rito dos repetitivos, sob a relatoria do ministro João Otávio de Noronha. Cadastrada como tema 1181 na base de dados do STJ, a questão submetida a julgamento é definir se os efeitos da coisa julgada da sentença que fixa os honorários de defensor dativo se estendem ou não ao ente federativo responsável pelo pagamento da verba quando não participou do processo ou não tomou ciência da decisão. O colegiado determinou a suspensão do julgamento de todos os processos com recurso especial ou agravo em recurso especial que envolvam a matéria e estejam em tramitação na segunda instância e também no STJ, como previsto no Código de Processo Civil. De acordo com o CPC, ao afetar um processo, existe a possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos que se repetem nos tribunais brasileiros. O ministro João Otávio de Noronha destacou que no julgamento que definiu o tema 984 dos repetitivos foi firmada a tese apenas quanto ao caráter vinculativo das tabelas de honorários de defensor dativo quando elaboradas pelo Estado com a participação ou anuência do órgão de classe. Já neste feito, a discussão é sobre o desdobramento desse entendimento. Na medida em que se questiona se o ente federativo pode, em cumprimento de sentença, questionar eventuais valores fixados em desacordo com aqueles previamente constantes das tabelas ou se o montante fixado a título de honorários de dativo é imutável por força da coisa julgada. O ministro ressaltou ainda o caráter repetitivo da demanda, tendo em vista que a própria petição inicial menciona um grande número de processos em que se discute a mesma questão.